E atenção para a IBA, tragédia. Situação macabra. Uma cena jamais vista. Peritos com os olhos lagrimejando. Médico sem acreditar no que viram. Policiais atônitos chorando em ver a cena em que nós iremos a partir de agora relatar para os senhores. Uma mãe, ela matou o próprio filho e arrumou a cabeça da criança. Com a chegada da polícia, a mulher tentou atacar os PMs e acabou sendo baleada. Nós vamos trazer as primeiras informações do repórter Betinho Nascimento, que logo cedo da manhã já estava lá na cidade, que eu considero assim, um dos bairros mais movimentados hoje de uma pessoa, um dos bairros que chama a atenção. E agora, durante a madrugada, não foi diferente, que é o bairro de Mangabeira. Este fato aconteceu durante a madrugada e eu vou trazer os detalhes com o Betinho Nascimento, que vai trazer mais informações. Betinho, é com você. As últimas palavras da criança foram eu te amo mãe. Eu te amo mãe. Essas foram as últimas palavras da criança. De madrugada, eu me acordei com uma criança batendo na porta, chamando pela mãe. Mamãe, abra a porta, mamãe. Eu vou morrer. Mamãe, eu te amo. Dizia que amava a mãe? Dizia que amava a mãe. Eu não quero morrer, não. Aí, na minha mente veio, no meu psicológico, que ela tinha saído, eu acho que, se essa mulher saiu, deixou a criança só presa. Aí eu digo, rapaz, esse menino deve, um menino, uma criança só dentro de um apartamento, eu fui e liguei para a polícia. Aí, quando a polícia chegou, o menino já tinha se calado. Aí, pediram para eu mostrar o apartamento e tal, eu mostrei, o menino já estava degolado no colo dela, ela com duas facas na mão, e a tragédia já estava feita. O crime aconteceu aqui na rua Manuel Rosa da Silva, no bairro de Mangabeira 4, Zona Sul, de João Pessoa. Por volta de três horas da madrugada, os vizinhos ouviram vários gritos que vinham daquele prédio, onde a criança estava com a mãe. As informações é de que os moradores acionaram a polícia militar, as guarnições do 5º Batalhão, vieram para este local para realizar este atendimento. E a ocorrência, inicialmente, se dava por conta dos gritos da criança. Quando os policiais chegaram no local, os gritos já tinham se encerrado. Eles entraram no prédio, foram diretamente para o apartamento, quando conseguiram arrombar a porta, para ver o estado que a criança estava, ela estava com a cabeça decepada. E a imagem que os policiais viram foi da mãe sentada, com a cabeça da criança no colo, e com duas facas. Foi neste momento que os policiais abordaram esta mulher, e ela, aparentemente, em surto psicótico, partiu para cima dos policiais, que tiveram que atirar. Dispararam de forma para conter esta mulher. Ela ficou ferida e foi socorrida para o hospital de trauma de João Pessoa. Eu tenho 29 anos de polícia, nunca vi uma cena dessa, para os senhores terem ideia. Nós estávamos no 5º Batalhão, desencadeando a operação de cumprimento de mandato de prisão, quando uma guarnição pediu apoio aqui. E eu vim para apoiar a guarnição, e quando chegamos, a criança já estava morta. Quando a guarnição chegou, a criança também já estava morta. A acusada, que é provavelmente a mãe da criança, ela partiu para cima dos policiais, que tiveram que efetuar disparo, para se resguardar a integridade física. Ela estava com duas facas, ela decapitou a criança, é um menino, e ele tem em torno de 5, no máximo 6 anos. Em relação a essa mulher, essa mãe, vocês não conheciam muito por aqui? Não, porque ela é novata, ela tem um mês mais ou menos, que chegou aí nesse prédio, no apartamento, e ninguém conhece a vida dela, não. Não estou a par da vida dela, não. E a criança não passava o tempo inteiro aqui, possivelmente morava com a avó mesmo. Realmente, ela só abstaia ela umas duas vezes com essa criança aqui. A delegada Flávia Sade falou dos procedimentos iniciais, e contou que a mulher de 26 anos foi a responsável pela morte da criança, que tinha apenas 6 anos de idade. Difícil de descrever, até porque, apesar de fazer parte da nossa profissão, existem ocorrências e ocorrências. Então, essa é de uma sensibilidade muito grande. A vítima foi essa criança. Realmente foi constatado que essa criança foi decapitada. E sofreu também lesões do lado esquerdo do tórax e lesões na face. A gente sabe que a agressora, que é a mãe dessa criança, foi conduzida para o hospital. A perícia recolheu no local facas, tesouras e uma lata de cerveja. Além da criança, os peritos encontraram um gato agonizando em um dos quartos. E vídeos de rituais satânicos eram exibidos na TV. O perito Arthur Isidro se emocionou ao descrever o cenário do crime. No local foi constatada extrema violência. A criança estava completamente decapitada. Apresentava duas lesões na região do coração. Também tinha um gato agonizando em outro quarto. E vídeos de rituais satânicos de decapitação na casa. A mulher de 26 anos continua internada no hospital de trauma de João Pessoa. Até amanhã desta sexta-feira, o estado de saúde dela era considerado grave. Nossa equipe basicamente seguiu com o protocolo de imobilização com essa vítima. Ela ainda é muito combativa. Preferimos seguir com a resposta rápida ao hospital de trauma. A gente não sabe ainda a real intenção dessa mãe. Se houve de surto psicótico. Os moradores de Mangabeira 4 ficaram abalados com a barbaridade do crime. Triste. Nunca vi não. Nunca vi não. Muito triste mesmo. Pelo amor de Deus. Nunca vi uma situação dessa. Foi um sofrimento para todos nós aqui dessa rua. Eu tenho uma filha especial. Cuido com muito carinho, com muita dedicação, com amor. E a gente vê uma mãe fazendo isso com o filho. Onde nós estamos. Eu preciso ter muita café. Eu preciso ter muita cautela para não dizer o que penso, o que sinto, numa situação como essa. Deixa eu chamar o repórter Jair Maci. Ele está comigo no hospital de emergência de trauma, senador Nuberto Lucena. Vamos atualizar o estado de saúde desta mãe, né? Direto ao hospital de emergência de trauma. Jair Maci, muito boa tarde. Qual estado de saúde do hospital de trauma já pode trazer um balanço? E de quantas perfurações? Porque até então a gente tinha recebido um informe de que teriam sido cerca de 14 disparos. Essas são as primeiras informações. Mas o hospital de trauma confirma quantos tiros atingiram essa vítima? E se ainda ela se encontra no bloco cirúrgico? Boa tarde, meu irmão. Vamos reestabelecer o contato com o Jair Maci, o áudio dele. Vamos aguardar um pouquinho, pedir o cinegrafista que dê uma verificada aí no áudio do repórter Jair Maci para a gente poder atualizar esse fato ocorrido. Vamos chamar, vamos voltar ao hospital de emergência de trauma. Senador Humberto Lucena, Jair Maci, mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. Eu queria que você pudesse confirmar para a gente a situação, quantos tiros essa mulher recebeu. Porque até então a gente tinha recebido um informe de que foram vários disparos porque ela partiu com a faca para cima da guarnição. E a guarnição tentou se desvencilhar dela, tentou sair de todo custo. Porque se eles tivessem a intenção de matar, atiraria logo na cabeça e ela ficaria ali pronta. Mas eles não o fizeram. Tentaram de todo jeito, já que a criança já estava morta e a cabeça da criança no colo. Boa tarde, Jair Maci, mais uma vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. É isso mesmo, Washington. É um caso que chocou toda a Paraíba, chocou até o pessoal aqui do hospital de emergência de trauma. Na verdade, você está certo. Ela levou 14 tiros só nas pernas, além de tiros no abdômen também. E ela foi identificada, acabou de ser identificada. É Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos. Repetindo, Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos. Ela foi identificada aqui pelo pessoal do trauma, não pela família. Ninguém da família chegou ainda para reconhecer essa mulher ou para fazer visita. Ela deu entrada aqui no trauma às 5 horas e 54 minutos, exatamente nesse horário. E desde essa hora, ninguém apareceu aqui para reconhecê-la. Chegou em estado muito grave, perdendo muito sangue. Acabou de sair da UTI, onde fez uma cirurgia para tentar conter a hemorragia. E agora à tarde, ela deve entrar para um procedimento cirúrgico chamado laparotomia exploratória. Ou seja, ela vai ter o abdômen todo aberto para os médicos tentarem identificar onde estão alguns projéteis, onde estão alguns ferimentos, onde tem ainda ferimentos que estão provocando hemorragia interna nessa mulher. Olha, numa situação normal, qualquer ser humano tinha morrido. As informações que a gente tem aqui é que quando os vizinhos ouviram a criança gritando, pedindo para não morrer, eles foram até lá. Quando eles chegaram lá, a mulher estava simplesmente... É até duro dizer isso aqui nesse horário, mas a gente tem que dizer. Ela estava com a cabeça do filho na mão. Ela tinha decapitado a criança, estava com a cabeça do menino na mão e partiu para cima dos vizinhos. Aí os vizinhos correram, tiveram medo, porque ela estava com a faca na mão e chamaram a polícia. Aí até a polícia chegar, ficaram ali por fora e ela lá dentro, disse que os olhos revirados, gritando com a voz feia e tal, e chegou a polícia. Quando a polícia chegou, que entrou na casa, ela partiu para cima dos policiais também com a faca. E aí os policiais dispararam muitos tiros nas pernas, no abdômen. Mas ela caiu e disse que mesmo ela caída, ainda saía se arrastando em direção aos policiais com a faca na mão e com os olhos revirados. E com palavras que o pessoal não entendia bem o que ela estava dizendo. É um fato assim, além de filme de terror que Mangabeira 4 viveu na madrugada e início da manhã dessa sexta-feira. Era um crime que abalou toda a cidade. Então, uma equipe médica de seis médicos, além da equipe de enfermagem, de assistentes, está com essa mulher hoje, essa Maria Rosália Gonçalves Mendes, fazendo o trabalho deles, né? Ela praticou um crime cruel desse, mas a equipe de saúde tem a missão de tentar salvá-la. Uma situação muito difícil dela, estado gravíssimo. Mas essa equipe todinha, só médicos são seis, sem falar na equipe de enfermagem e a equipe de apoio, trabalhando para tentar salvar a vida dessa mãe, que tirou a vida do próprio filho. Ninguém aqui tem trauma ainda, porque como não chegou ninguém da família, ninguém tem a informação se ela é casada, se não é casada, se tem outros filhos, se não tem outros filhos, se trabalha, se não trabalha. A informação que tem é só o nome dela até agora, a mulher de 26 anos, a Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, porque ninguém da família, nem parente, nem amigo, apareceu para visitar essa mulher, para dizer pelo menos como é que ela está. Ninguém compareceu até agora. Então, ela permanece em estado grave, deve hoje à tarde, ou início da noite, ir de novo para a cirurgia, para passar por essa laparotomia exploratória, para tentar reverter esse quadro. E ela se encontra entubada, inconsciente, está entubada nesse momento aqui, na UTI do Hospital de Emergência e Trauma. Voltamos com vocês aí nos estudos. Olha, e atenção, muito obrigado, Jair Maci. Você fica aí, a qualquer momento nós voltamos a chamar você de qualquer ponto da cidade. Muito obrigado, um dos grandes profissionais do Sistema Arapã de Comunicação. Bom, daqui a pouco eu vou comentar. Eu não aguento. Eu não suporto. Se vocês imaginarem... Bom, vou chamar o Betinho, vou chamar o Betinho. Betinho, boa tarde, meu irmão. Primeiro, parabenizá-lo a matéria que você trouxe hoje. Chegou lá no local, apesar de ser uma matéria triste, mas é o nosso papel de cumprir a nossa missão de deixar você bem informado. Eu vou chamar o repórter Betinho Nascimento. É com você, Betinho. Você está no local onde este fato macabro aconteceu pela manhã, né? Fato triste e lamentável. Boa tarde, meu irmão. Verdade, Austin. Verdade. Muito boa tarde para você, boa tarde para toda a Paraíba. Que Deus abençoe a Paraíba inteira e que Deus proteja nosso estado, sobretudo as crianças nesse momento que são inocentes, infelizmente são vítimas aí da violência de adultos, né? A gente vem acompanhando, né, Austin, vários casos de violência contra a criança, seja estupro, seja atentado, ataque, agressão e até mesmo uma situação como essa que aconteceu nesse prédio. Prédio de moradores de boa índole, cidadãos, que eu conversei hoje de manhã aqui no local, pessoas que estão traumatizadas, que estão aterrorizadas com essa barbaridade, né? Esse fato macabro que aconteceu aí durante a madrugada desta sexta-feira. Só para a gente repetir um pouco essa história, a Maria Rosário, essa mulher de 26 anos, que foi presa, né, que na verdade está no hospital, né, recebendo atendimento aí, mas está sob custódia, essa mulher mora há pouco tempo aqui. Conversei com alguns moradores, como vocês viram aí na reportagem, essa mulher mora há cerca de um mês só aqui, ninguém conhecia, ninguém sabia de onde ela tinha vindo, ela residia aqui, até então tudo certo. Um detalhe que não muda muito na história, mas que eu conversei com o pessoal, o pessoal me disse aqui nos bastidores, é de que vez ou outra ela chegava com alguém diferente aqui no apartamento. Mas isso, como eu disse, não muda a história, porque o que o perito disse, vocês viram aí o perito parar a entrevista, ele conversava com o nosso querido de reportagem nesse ponto aqui, e ele parou a entrevista porque não aguentou relatar para a gente o fato que ele viu, o cenário que ele viu neste apartamento aqui, neste prédio, onde morava a criança. A Maria Rosário e o Miguel, isso mesmo, o Miguel, seis anos de idade, nome de anjo, infelizmente, é a vítima desse ato terrível, né. Miguel Juan Mendes Alves, Miguel Juan Mendes Alves, é o nome desse verdadeiro anjo, que infelizmente gritou, infelizmente pediu socorro, e as últimas palavras, como eu disse na reportagem, como os moradores ouviram aqui, foi, manhinha, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu amo a senhora, eu te amo, eu te amo, manhinha. Essas foram as últimas palavras do Miguel Juan, de seis anos de idade. Na sequência, ele se calou. A polícia militar foi acionada, chegou por aqui, realizou todo o procedimento, e aí, a história a gente já contou pra você de casa. A mulher foi baleada, porque partiu pra cima dos policiais, na sequência, depois que tentou atingir os policiais, pra proteger a cada um que estava ali presente na guarnição, eles desferiram os tiros contra essa mulher, que saiu daqui consciente, não se sabe se orientada, porque, como disse, e bem disse o Tenente Coronel Ferreira, ela aparentava aí estar passando por um momento de surto psicótico, falando que estava endemoniada e tudo mais. Uma situação bem pesada e reiterada pelo perito Arthur Isidro, que chegou aqui no local e visualizou que o ambiente tinha sinais de ritual satânico, ressaltando que um gato foi encontrado agonizando, ou seja, possivelmente esfaqueado também, dentro do quarto desse apartamento onde ela morava. O perito também ressaltou que na televisão passavam vídeos de, possivelmente, ensinamentos desse ritual para que essa mulher aprendesse, era um ensinamento para que ela aprendesse como decapitar uma pessoa. Olha que brutalidade, olha que situação macabra, que situação difícil, o que essa criança não passou nos últimos minutos ali de vida, infelizmente. Eu quero parabenizar aqui, Walsh, antes de finalizar essa participação diretamente daqui da rua Manuel Rosa da Silva, parabenizar os moradores, porque, primeiro de tudo, quando a gente escuta um grito assim, a gente fica preocupado, quer entender o que é que é. E eles achavam, inicialmente, que a criança estava sozinha em casa, tendo em vista aquela informação que eu trouxe agora há pouco, de que, vez ou outra, ela chegava um pouco tarde em casa, sempre com uma pessoa diferente, com um homem diferente. Repito, isso não muda nada a ver na história, cada um tem sua vida, sai com quem quer, passeia com quem quiser, pega carona com quem quiser, ok. Ela chegava aqui com pessoas diferentes. E aí, a criança chorando, como a criança não morava aqui, morava com a avó, foi a informação que a gente recebeu inicialmente, possivelmente a criança estaria passando alguns minutos, ou alguns dias aqui com a mãe. E os vizinhos escutaram a criança chorando, e pensaram o quê? Não, a criança está chorando, a mãe não está aí, vou ligar para a polícia. E a denúncia chegou para a polícia, como, de fato, um abandono dessa criança dentro de casa. Quando os policiais chegaram, se depararam com essa situação. Por isso que eu parabenizo os moradores, porque tiveram coragem de ligar para a polícia, e essa é a recomendação, é acionar a polícia nesses casos. E, infelizmente, os policiais, quando abriram a porta, tiveram um susto, viram a mulher segurando a cabeça da criança, toda ensanguentada. A criança recebeu facadas na região do coração, duas foram contabilizadas pelo perito, e teve a cabeça decepada, a cabeça arrancada pela própria mãe, a mulher que gerou, e depois de seis anos, decidiu matar. A Maria Rosário, está lá no trauma, recebeu alguns tiros de contenção, e, infelizmente, o Miguel Juan, uma criança de seis anos de idade, acabou sendo brutalmente assassinada pela atitude da própria mãe. Segurei palavras aqui, Washington, porque teve um colega nosso, que quando aquele caso aconteceu, lá no Novo Gás, você lembra? Que a mulher também matou a própria filha com facadas, que soltou uma opinião, acabou sendo processada no Ministério Público Federal. Então, a gente se resguarda, e entende que o momento é complicado para a gente. O perito chorou, o tenente Coronel Ferreira também saiu daqui desolado com essa situação, ou seja, é uma situação que pega pesado com todo mundo, e a Paraíba inteira agora está, com certeza, de luto pela morte, dessa criança, seis anos de idade, Miguel Juan, infelizmente, acabou morrendo depois de si, dessa brutalidade, né, desta mãe. Eu volto contigo. Muito obrigado, Betinho. Eu conversei com o Cacau, a Sabrina já está apta a conversar com a gente, eu conversei com o Cacau antes de entrar aqui no programa, ele disse, olha Cacau, eu preciso muito de força, preciso de muita oração, inclusive liguei para o pastor Jean, agora há pouco, e pedi para que ele orasse por todos nós. porque o que nós estamos acompanhando não é um fato comum. Uma mãe biológica, com a criança de seis anos, assistindo o segundo da perícia, eu vou trazer daqui a pouquinho mais detalhes, porque a Sabrina Barbosa já está me chamando, sobre o fato, onde a mãe arrancou a cabeça do próprio filho, ela vai trazer agora a conversa com a médica psiquiátrica, a doutora Camila Franca, para tentar entender um pouco deste fato que aconteceu com o ser humano, de cometer esse tipo de crime. Sabrina, muito boa tarde. Aliás, é uma tarde que a gente vai marcar em nossos corações, né, e a gente como mãe, você que é mãe, eu que sou pai, quantas e quantas mães não estão chorando nesse momento. Porque o Miguel, ele passa a ser um ente da nossa família. E mesmo com as perfurações, as facadas, Miguel dizia, eu amo você, mãe. Eu te amo. É difícil. Com você, Sabrina. Cidade em Ação. Oi, Washington, ou vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, eu tenho que desejar boa tarde a todo mundo, por educação, mas não é realmente uma tarde agradável para ninguém. E quando você traz esses relatos aí, eu como mãe, é que corta o coração, a voz chega também a cortar aqui, mas a gente tem que prosseguir com as informações necessárias a respeito desse caso, principalmente porque, além de ter tido toda uma repercussão, são fatores que precisam ser levantados na sociedade porque causa a indignação e questionamentos sobre o posicionamento dessa mulher genitora, isso não é uma mãe, mas desta mulher genitora, a assassina de uma criança. Essa criança teria sido vítima de que foi algo diabólico, foi ritual, foi a abstinência de drogas. O que motivou essa mulher a fazer esse massacre com essa criança? E vários questionamentos estão sendo levantados. Ela está hospitalizada, como a gente agora há pouco atualizou o quadro de saúde dela, está hospitalizada, a situação é grave, mas em caso de recuperação, para onde ela vai? Como que a sociedade pode suportar, comportar, absorver, de fato, uma mulher como essa na nossa sociedade? Para tirar essas dúvidas, e a gente trouxe aqui diversas informações a respeito disso, eu vou conversar agora com a diretora do Hospital Psiquiátrico, Juliana Moreira, doutora Camila Franca, que é também especialista na área, é médica psiquiatra, e vai falar um pouquinho sobre essa questão de o que que leva uma mulher a cometer esse tipo de situação, ainda mais gerar uma vida e tirar essa vida dessa forma tão cruel. Existe explicação para isso, doutora Camila? Boa tarde. Boa tarde, Wajo, boa tarde a todos que assistem na TV Araponha. Amanhecemos essa sexta-feira com essa notícia chocante e bárbara. A voz embarga também, por mais que a gente tenha o conhecimento, então aqui, Wajo, eu vou deixar bem claro que eu vou tentar tirar a Camila ser humano e falar Camila profissional, porque não é fácil a gente entender uma notícia dessa, mas é um caso completamente, profundamente complexo, onde a gente, enquanto profissional, não só o médico, não só o perito, não só o policial, todos que vão se envolver nesse cenário, eles têm que entender o contexto social dessa mulher, o contexto psiquiátrico e psicológico e o contexto do que aconteceu, da cena do crime. Então, assim, falando da psiquiatria, existe sim, a gente consegue, não estou dizendo que é o caso, a gente não tem o relato dela, a oitiva dela, então, assim, mas o que poderia acontecer de outras situações passadas que a gente já teve conhecimento. Então, pacientes, insultos psicóticos, pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma depressão pós-parto, uma psicose puerperal, pacientes fora da realidade, elas entendem como um delírio de fazer isso, tá? Elas estão completamente fora da sua realidade, isso de fato já aconteceu vários crimes dessa forma, pessoas que estão desesperançosas, numa depressão profunda, como forma de proteção do seu filho, elas podem cometer o ato, não estou dizendo também é isso, estou dizendo algumas hipóteses, questão de abuso, questão financeira, isolamento social, faz com que essas mulheres que cometem esses crimes horrendos que a gente vê, elas estão no sentido de proteção do filho. A gente, quando ser humano, é meio distorcido isso, a gente não consegue entender, mas uma vez, é o lado técnico que eu tento falar aqui. Nesse caso, foi encontrado no ambiente da casa dela um gato perfurado, sinais de que estava acontecendo um ritual de magia negra, a televisão estava parada ali, também com algo ensinando a cometer certos tipos de crime, cenas de muito sangue que conota um pouco de algo diabólico. E, por outro lado, uma vizinha também chegou a relatar que achava que ela estava em crise de abstinência e que era usuária de drogas. Esses dois casos, tanto o ritual quanto a abstinência em drogas, leva a pessoa a tomar uma atitude como essa, um desespero? Como seria esse desespero? Então, é muito importante, o contexto de tudo, ela era usuária de drogas, e aí a gente sabe que dentro da abstinência ou no uso da própria droga, pode ter alucinações e delírios, porque são drogas psicoativas, elas são alucinógenas, está certo? E aí, por isso, pode ser um motivo, pode ser uma hipótese de a gente entender que dentro desse delírio, uma voz tenha mandado, uma voz de comando tenha mandado, ela fazer isso. E assim, enquanto psiquiatra, eu tenho que acreditar no ramo da medicina que eu atuo. Então, de fato, a substância psicoativa pode levar, bem como o período de abstinência também pode. A questão, a paciente pode ter psicótica e fazer magia negra pode, né? Então, assim, a gente vê que tem requinte de crueldade, teve um gato que foi ferido também, a criança, o jeito que vê, a gente tem que ver todo o contexto da cena, né? Quantas, quantas, quantas cortes a criança teve, sabe? Tudo isso, para a gente entender o que é que o período pode colocar como, de fato, um fator determinante para esse crime. Muito bem, só para a gente finalizar, porque todo mundo quer fazer essa pergunta, se ela se recuperar, ela vai para o Juliano Moreira, tem essa expectativa de vocês esperarem a chegada dela, como é que está sendo isso? Então, primeiro, de fato, a gente tem que recuperar o quadro clínico dela para ela passar por perícias, uma perícia dessa é a psiquiatria forense, se, de fato, a perícia entender que ela não podia entender ou determinar sobre esse crime, ela vai ser considerada iniputada. Dessa forma, a gente vai fazer o acolhimento dessa mulher para fazer o tratamento de crise. Então, eu, enquanto hospital, eu não posso ver a pessoa como criminosa, eu tenho que ver como ser humano e precisa de cuidado como qualquer outro. É meio difícil, mas, uma vez, eu digo, a gente tem que separar o lado humano da pessoa profissional. Tá aí, obrigada, viu, doutora Camila, por todos esses esclarecimentos, muito importante a gente falar sobre isso. E hoje também foi levantada uma questão sobre o fim da ala psiquiatra, que é da penitenciária máxima, que é o monicômio penitenciário, que essas pessoas de alta periculosidade, que cometem crimes e atrocidades desse tipo, iriam para lá, mas não tem mais vaga e vai acabar toda essa questão do sistema. Por isso que a gente fez essa pergunta à doutora Camila sobre a expectativa de ela, sim, chegar ao hospital Juliano Moreira. Bom, a sociedade quer justiça nesse caso e quer respostas a respeito disso e a gente precisa realmente elucidar esse caso, entender o que tudo aconteceu, mas a gente já tem essa parte aqui, psiquiatra, que já dá um norte de como tudo tem acontecido. a falta de humor, de amor, e eu digo mais, terminando aqui, encerrando minha participação, está na Bíblia, isso é bíblico, o amor de muitos esfriará, e a gente já está vendo isso acontecer, infelizmente. É com você, Washington. Bem, olha, atenção, nós vamos chamar Diego Lima, para quem ligou a televisão agora que está acompanhando, nós estamos repercutindo o caso de uma criança de seis anos que foi morta pela própria mãe durante a madrugada de hoje no bairro de Mangabeira e teve a cabeça decapitada. ela foi baleada através da contenção que a polícia fez, ela está internada em estado grave no hospital de emergência e trauma. E agora eu vou chamar o repórter Diego Lima que vai trazer agora a doutora Luísa Correia que deve estar com este caso que vai dar sequência a este caso que chama a atenção de toda a Paraíba. Boa tarde, Diego. Cidade em ação. Olá, Washington. Infelizmente, não tenho como dar boa tarde porque um fato desse entristece todos nós a Paraíba toda chocada com esse crime bárbaro nas primeiras horas do dia de hoje. Eu estou aqui no núcleo de homicídios da cidade das polícias com a delegada titular aqui do núcleo a doutora Luísa Correia que está à frente desse caso chocante uma mãe que degola o filho. Eu sei que tudo é preliminar na investigação doutora Luísa é tudo preliminar porque tudo ocorreu hoje mas o que já se tem ela primeiro matou essa criança para depois degolar ou ela já decolou de início? Boa tarde realmente nós só temos informações muito preliminares essa informação específica nós só teremos aí com certeza com segurança com a conclusão dos laudos periciais tanto o laudo necroscópico quanto o laudo de local de crime que estão sendo elaborados os peritos terão 10 dias para finalizar essas conclusões e aí diante dessas informações é que poderemos aí de forma segura apontar como se deu essa dinâmica mas as primeiras informações que chegam dos vizinhos é que ela primeiro matou a criança esfaqueou e ao final cortou o pescoço da criança não é isso doutor? O perito que esteve no local preliminarmente nos informou que a criança possuía dois golpes de instrumento cortante na região torácica esquerda algumas lesões na face também do lado esquerdo e uma situação de decapitação completa mas aí a forma como isso se deu a ordem desses eventos a gente só vai ter como afirmar com clareza quando os laudos forem concluídos doutora como é possível imaginar uma mãe pegar seu próprio filho cortar o pescoço sem um motivo aparente sem um justificativo uma mãe um estranho é inimaginável fazer isso a senhora como mulher como mãe como é que fica a cabeça de um profissional nao 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 ação dessa a senhora tem um trabalho dia a dia com homicídios mas um caso desse abala eu particularmente quando recebi as notícias pela mãe fiquei totalmente transformado sem acreditar sim trata-se de uma ocorrência muito atípica felizmente atípica né muito brutal impactou aqui todos os policiais da unidade não só os policiais que estiveram no local estavam de plantão né foi uma situação aqui que mobilizou toda a unidade e até pra gente que diuturnamente investiga crimes de homicídios é uma situação bastante pesada né o local efetivamente tratando-se do vínculo ali de parentesco no entanto nós temos pouquíssimas informações acerca da autuada né ela foi autuada aqui em flagrante delito por homicídio qualificado enquanto se custodiada no hospital de trauma porque diante da ocorrência ela também atentou quando os policiais que atenderam a ocorrência precisou ali ser é ter cesseado ali aquela conduta através de alguns disparos né então ela está custodiada no hospital de trauma então logo ela tem a alta será interrogada e colocada à disposição do poder judiciário por meio da audiência de custódia então a gente também faz esse apelo de que algum familiar né dessa criança né dessa não apareceu nenhum familiar ainda nem o pai um tio um avô nada aqui na delegacia nenhum familiar inclusive nós já empreendemos algumas buscas aí em bancos de dados para tentar esse contato ainda sem êxito então o nome da autuada é Maria Rosália Gonçalves Mendes é uma mulher de 26 anos natural de Itabaiana se algum familiar estiver assistindo né a programação e puder comparecer aqui a delegacia de homicídio para providenciar inclusive o o sepultamento devido para essa criança né conforme é tem que ser e nos fornecer outros elementos aí para a conclusão das investigações é doutora é a gente falou que tudo é preliminar e de fato é mas a primeira informação que conseguiu colher é de que ela levava uma vida normal ou se era uma usuária de drogas é se eram os vizinhos o que é que os vizinhos as primeiras informações que chegaram sobre o perfil dela lá no local onde ela morava pouquíssimas informações segundo os vizinhos é uma pessoa que está residindo naquela localidade há cerca de um mês né eles tiveram pouca visualização ali da situação familiar nos informaram que era uma pessoa muito reclusa pessoa que transitava ali pelo condomínio né e que possivelmente a criança também não residiria apenas com ela teria uma situação de estar sendo cuidada também por alguma outra parente uma avó e tinha momentos né de permanência lá no imóvel com a genitora então até os próprios vizinhos informaram pouquíssimos elementos acerca da pessoa dela porque era ela residia lá de forma muito recente eu queria aproveitar que a gente tem uma audiência muito grande em Itabaiana e tem um repórter lá Gil do Jerônimo já pedi a Gilda eu queria que a senhora repetisse o nome dela Gilda lá em Itabaiana as pessoas de Itabaiana anotassem aí se puder o nome da mãe também pra ter uma referência melhor Maria Rosália Gonçalves Mendes é o nome dela que foi autuada aqui em flagrante delito né é uma mulher de 26 anos natural de Itabaiana eu prefiro não divulgar o nome né da genitora mas qualquer familiar que possa comparecer aqui pra fazer os procedimentos devidos quanto a liberação do corpo o sepultamento também nos municiar de outra informação a respeito da vida pregressa do histórico familiar dela né possíveis aí patologias psiquiátricas né isso vai auxiliar muito a nossa investigação que tem diligências aqui em andamento ainda mas que serão carreadas aos autos de forma mais célere eu queria aproveitar já que Gil do Jerônimo tá acompanhando o programa nosso repórter de Itabaiana e deixar o telefone preto aqui pra algum familiar que quiser ligar passar alguma informação eu vou estar por aqui na central de polícia o meu telefone é o 9675 3999 vou repetir 9675 3999 doutora pra não tomar mais seu tempo eu queria parabenizar o trabalho da polícia e dizer como os policiais conseguiram não dar um tiro na cabeça dela porque na situação daquela tem que ser muito profissional muito equilibrado porque ela atacou os policiais depois de matar uma criança e os policiais conseguiram conter dando tiro de contenção porque numa situação dessa a vontade que dá é atirar na cabeça doutora os policiais foram bastante equilibrados né sim uma conduta muito técnica dentro de tudo da legalidade o que a legislação prevê conseguiram ali cessar aquela ameaça naquele momento na vida deles inclusive né prestaram devido socorro e tudo foi feito conforme a legislação estabelece a senhora já esteve no hospital com qual estado de saúde se não foi mas os policiais devem ter ido conseguiram conversar com ela não a última informação que obtivemos de que ela estava passando por procedimento cirúrgico né num estado aí não muito leve né até num estado mais grave relativamente grave relativamente grave ainda não tivemos oportunidade devido justamente ao socorro que ela está recebendo de interagir com ela mas tão logo ela tem essa possibilidade nós seremos informados ela está já custodiada autuada em flagrante delito para que a gente aí efetue o devido interrogatório e se não aparecer nenhum parente o corpo da criança vai continuar lá no mall aguardando alguém até chegar para fazer o sepultamento dessa criança de apenas seis anos exatamente nós precisamos aí de um familiar né num vínculo próximo para que faça lá as defeitas liberações e o sepultamento doutora Luisa muito obrigado parabéns pelo trabalho Washington para você ver que coisa bárbara que coisa chocante que abala todos nós porque uma criança de apenas seis anos ser decolado pela própria mãe é inacreditável volto contigo no estúdio pelas informações Miguel eu não sei até que ponto o destino comete algumas ingratidões eu não sei até que ponto a vida lhe propôs apenas seis anos de vida eu não sei até que ponto Miguel você consegue tirar lágrimas de profissionais que são preparados para isso essa imagem do coronel Ferreira do quinto batalhão a imagem dos policiais sem entender o que estava acontecendo eu não posso e não vou fazer um comentário mais contundente com relação a ela porque eu não tenho o papel de acusar inocentes e absorver culpados não é o nosso papel nós vamos aguardar que a polícia conclua o inquérito mas pelo que os vizinhos trouxeram e relataram para o repórter Betinho Nascimento as palavras de Maria mãe eu te amo mãe eu não posso morrer me dá essa imagem aqui Cacau isso é uma imagem que vai marcar para sempre a imagem de um médico doutor Jaime que eu entrevistei agora pela manhã lá no hospital de trauma o condutor Cabral chorando porque não acreditaram o que estava vendo uma criança linda e o Cabral olhou para mim e disse Washington a fisionomia dele era de um anjo era como se ele tivesse dado o último sorriso mãe eu te amo mesmo sabendo que estava com o coração sendo perfurado mesmo sabendo que as pancadas na face do lado esquerdo estavam sendo atribuídas a ele não mãe eu não quero morrer eu não quero morrer mãe eu te amo e de repente o destino ingrato cruel em alguma circunstância traduz desse jeito braços cruzados delegada com um aspecto completamente diferente que a gente começa e acostumado a ver um oficial da polícia militar cabisbaixo um perito que não consegue dar uma entrevista está aqui essa imagem do coronel olha a imagem a imagem dele lagrimejando chorando porque a gente consumiu oh Deus é difícil por que isso por que e ainda tem gente que subestima a vida quando na verdade a gente não sabe o dia de amanhã pense nisso eu vou me conter que já pedi muito adeus faz 40 minutos que nós estamos aqui no ar e eu pedindo adeus essa imagem foi o que nós fizemos agora pela manhã imagem dela agradecer ao tenente Corrêa essa imagem dela dos tiros que ela sofreu é como o Diego perguntou a delegada qualquer policial daquele teria acabado com a vida dela em questão de segundo mas eles não o fizeram eles cumpriram o que manda a lei os tiros foram disparados por contenção e a informação preliminar que cada tiro que dava nela ela partiu com a faca na mão regindo os dedos com os olhos pra cima atirava nela e ela com a faca na mão Deus me segura eu não posso falar o que sei não posso falar o que penso infelizmente eu não posso a lei não me permite mas quem está em casa e que me conhece sabe minha avó está tremta me arruma uma água aí porque senão eu vou chamar aqui dar uma aliviada agradecer a você em casa no carro no trabalho onde quer que esteja muito obrigado